Ah, ah, ah! Ah, que isso? Tem um fantasma voando! Ah, ah, ah! Então, gente, que história é essa de lenda? É uma história muito assustadora! Muito assustadora mesmo? Muito assustadora mesmo, não é, Prozido? Eu não sei, eu ainda não ouvi, ué! Ah, você também não ouviu? Não? Ah, então, eu vou ficar sentado aqui e eu quero ouvir! Ok, mas é o seguinte, você não pode ter medo dessa história, porque se você tiver medo, acontece algo muito ruim! O que é que acontece? Eu vou explicar pra vocês e vocês irão entender, mas não pode ter medo, tá? Vocês estão preparados? Eu tô preparadíssimo! Eu tô preparado mesmo! Há dez anos atrás, tinha um cara que se chamava G-Play! Ele estava andando pelo cemitério e, de repente, apareceu um zumbi! Ah, um zumbi! Um zumbi! Não, uma vaca, né? Ah, tá! Ah, tá! Uma vaca! Uma vaca! Não, um zumbi! Mirtos, vocês são muito boas! Eu tô falando que é um zumbi, é um zumbi, não é um cavalo! Ah, uma vaca zumbi! Mirtos, não, gente, era um zumbi e, de repente, vira de costa, mingualdo, vira de costa! Virei de costa! E, de repente, o zumbi pegou assim nas costas deles e agora vira mingualdo e fez desse jeito, ó! Ah! Eu tenho medo dessas histórias! Ah, você tem medo dessas histórias? Eu tenho muito medo mesmo! E você tem medo, Brasil? Ah, não tenho nada! Então, vocês falaram que tem o cemitério por aqui! E eu trouxe a minha lanterna e pra onde que fica? Você tem certeza que você quer ver esse cemitério da história? Eu quero! Não! Só mais uma coisinha, só mais uma coisinha, só mais uma coisinha! Depois que esse menino tomou um susto, sabe o que ele virou? O quê? O quê? Ele virou um zumbi! Ah! 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 Não! Não quero! Não, mingualdo, você tá tremendo! Chirafales! Chirafales! Eu não quero! Eu não quero virar o zumbi! Sai! Tá doido? Sai de cima do chirafales! Então... Ok, então... Me leva no cemitério! Você sabe pra que lado que é, Prócito? A história não poderia ser numa igreja, não? Ou num parque de diversão animado? Ou num mundo colorido dos pôneis? Não? Eu acho que seria muito mais legal também! Mas, já que é no cemitério... Tá! Mas pra que lado que é o cemitério? Hum... Eu não sei! Você que conta a história! Mas eu nunca fui nesse cemitério! Hum... Você disse que era por aqui! Então... Hum... Deixa eu ver... Achou! Eu não vou, não! Eu não vou, nada! Você tem certeza que você quer ir mesmo? Eu não sei! Mas eu tô com muito medo mesmo! Você vai, Prócito, junto comigo? Não! Não! Nem sozinho! Nem junto com você! Nem com o Hulk! Você vai com quem? Com ninguém! Não vou? Tá doido? Eu vou entrar no cemitério? Eu tenho medo! Mas sim! A gente vai lá e vai descobrir se essa lenda é verdade ou mentira mesmo! Tá! Eu vou falar com o Prócito! Fica aí! Só um momento! Vem cá, Prócito! Vem cá! Vem cá! Que? Vamos assustar ele! Mas... Mas essa lenda é verdade? Não! É mentira! Mas vamos assustar ele pra ver se ele vai ter medo mesmo! Ele tá ficando com muito medo! Então tá bom! Tá bom? Pode deixar comigo mesmo! Tá, tá, tá! A gente pode... Peraí, mas como é que a gente vai assustar ele? Vamos levar ele pro cemitério e vamos se esconder e vamos passar um susto nele! Tá, 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 tá! Pessoal! Hum... Presente! Ah... Abraço do presente pelo presente! Ah! Tá bom! Abraço do Hulk pela flor! Ah! O que é que você tá fazendo? Ah... Eu tô beijando ele! Eu... Ai, ai! Vamos logo pra esse cemitério! Vamos mesmo! Vamos mesmo! Você tem medo? Um pouquinho! Hum... Bom saber que você tem medo, porque ultimamente minguado não tem boas notícias desse lugar, viu? Sério? Sério? Uhum... E nem um pouco! Ai... Não fala assim! Ei... Tem sangue aqui, olha só! Ah! Clara, é um cemitério! É um cemitério... Vem cá, minguado! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! O que? Eu aposto 10 reais se você encostar sua cabeça aqui e contar até 3! Ah... Eu não vou fazer isso, não! Você vai fazer isso sim! Vai! Pode contar até 3! Ah... E o que é que eu vou ganhar? Você vai ganhar uma coisa muito legal! Uma coisa muito legal? Muito legal! Mas você tem que contar até 3! Então eu quero... Tá bom! Um... Dois... Três... E... Já! Pessoal! Pessoal! Ai, parou de funcionar a minha lanterna! Pessoal! Cadê vocês? Pessoal! Hulk! Prozido! Me guarda! O que é isso? Me guarda! Tem um fantasma voando! Ah! 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 Mimi! Minguado? Minguado! Ah! Que que você... Que que... Hulk! O que? Você é um amigo? Ai! E eu acho que a história existe. Ah, do que que vocês estão falando? É, você está assustando a gente, Minguado. Eu acho melhor tirar essa fantasia, porque eu e o Plasírio estamos com medo. Fantasia de quê? Aqui, olha aqui no espelho. Ah, o que que é isso? Minguado. Eu, eu estou me sentindo estranho. Deixa eu tirar essa roupa sua, calma. Vem cá, Prasírio, vamos tentar tirar essa roupa dele, vai. Ai, 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 isso dói. Não! Oh, isso machuca. Eu acho que deu ruim, Prasírio. Ah, peraí. Eu vou arrancar, eu vou arrancar a cabeça dele. Toma, vem cá. Ah, 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 ah. Eu tirei. Você tirou um pedaço. Põe um pedaço, você arrancou minha cabeça. Minha cabeça. Você arrancou minha cabeça. Ué? Você está vivo? Eu estou, né? Não, mas você não estou vivo, você está morto. Não, ué? Ué? Eu acho que aconteceu uma coisa. O quê? A gente estava assustando ele. Era tudo brincadeira, amigoda. A história não existe. Aí me parece que você morreu de susto. E você era para estar morto. Ah, pera. Eu morri? Não, você... Você está vivo, né? Você está morto vivo. Sabe aquela brincadeira assim, ó? Morto, vivo. Morto. Morto. Morto vivo, morto vivo. Não, 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 não. Agora vocês vão arrumar um jeito de me trazer ao normal. Sim, eu não assumo. Não assumo. Sim, 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 sim. Vocês vão me trazer ao normal. Na lenda tem como voltar ao normal, Luke? Bom, minguado, a lenda era para ser uma história de mentira e... Eu não sei se existia, mas aconteceu com você. Tá bom, aconteceu comigo. Agora faz eu voltar ao normal. É porque era brincadeira. Eu sei que era brincadeira. Agora me faz voltar ao normal. Prózido, você tem arma aí? Ah, não. Eu acho que eu tenho. Você tem? Ai, ai. Tenho. Você quer voltar ao normal mesmo, minguado? Sim, eu quero voltar ao normal. Mas pra quê? O que você quer arma, seu dia? Vai doer. Vou nem olhar. É... Você realmente quer voltar ao normal? Sim, eu quero voltar ao normal. Ah, não faz isso. Você tem que morrer pra voltar ao normal. O quê? Ai, vai doer. Não, que morrer o quê? Tá doido? Mas pera. Então você vai... Eu já não tô morto? Então... Vai, vai, você. Você tá morto, morrido. Você tem que tá morto, matado. Ah, tá. Então tá bom. Vai. Mas eu vou voltar ao normal? Não, você vai morrer mesmo. Ah, não. Que? Não, 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 não. Não, você não vai fazer isso. Então eu vou ficar vivo como zumbi. E vou atormentar todos vocês mesmo. Ah, eu vou correr então. Vamos correr pro azido. Agora eu sou o zumbi do mal. Sai! Sai! E aí